A curva virou fique em casa até aceitar o comunismo Viver tem riscos, viver em liberdade tem custos Qual é a probabilidade de alguém saudável e jovem, por exemplo, morrer de covid? E qual a probabilidade de morrer num assalto ou num acidente de carro? E qual a situação dos hospitais públicos em tempos normais? Quanto tempo um pobre, por exemplo, leva para ser tratado de outras doenças fatais? São perguntas incômodas, pois revelariam o grau de absurdo em que chegamos nessa pandemia Ela em si não é sem precedentes, mas a reação a ela sim Nunca antes na história do Ocidente vivemos tanta passividade diante de medidas arbitrárias e autoritárias Chega de lockdown, o pior lockdown que existe é o do espírito, como bem disse o ministro Ernesto Araújo E ele está certo